Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Estamos de volta aqui para iniciar a sessão do dia 27 do 4 às 14 horas. Com relação aos processos da minha relatoria, 179, 180 e 181 foram retirados de pauta por solicitação do patrono e da empresa e por solicitação da PDFN também. Pelo que eu vi aqui, tem sustentação oral já da PERAM, NOX, que é da Ed Thaís de Laurentiis, dos processos 182 e 183. O patrono dessa empresa está aí, apoia. Sim, presidente, ele se encontra presente. E dos outros também, de hoje, que é o da Cargill, Padtec. Sim, o do 182 e 183 está presente e o 184. Só não o do 185, que é o doutor Maurício. Então, vamos começar pelo itens 182, a PERAM, e o 183 também, a PERAM e NOX, de relatoria da conselheira Thaís. E você pode convocar o patrono da empresa, por favor? Ok, presidente, farei a convocação. Vai ser nossa ordem aí, Thaís, 182 primeiro? É, pode ser? Final 2017, 41. IPI, agora à tarde a gente vai ter mais IPI. E aí, vai ter mais IPI. A minha cadeira aqui está meio rangendo, quando eu mexo. Não sei se vocês ouvem aí, mas eu vou botar um óleozinho nela. Tinha botado e parou, mas está focando. Está aí, do céu, esse processo é grande, né? Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, doutora Leandro. Boa tarde. A gente vai julgar os processos 181 e 182 da empresa... O nome da empresa mesmo? Da empresa Apera Inox América do Sul, de relatoria da conselheira Thaís de Lauretice. E ela vai ler o relatório, depois será dado o prazo de 15 minutos e o senhor vai fazer as suas considerações na sustentação oral. Ok? Conselheiro, só para você saber, são dois processos pautados, eu gostaria só de confirmar o tempo da sustentação. Seriam 15 ou 30? Ou seria os... Agora, vamos começar o julgamento agora do 180... 181. Desculpa, presidente, é que eu acho que o patrono está falando isso, porque a matéria de fundo é igual, que é a questão de tem beneficiamento ou não, tem industrialização ou não. Então, eu acho que ele está querendo usar o tempo dobrado para sustentar os dois juntos, se eu estou entendendo bem. Exatamente, seria isso, seria isso. É porque os processos, a matéria de fundo é a mesma, mas eles têm algumas particularidades, né, algumas diferenças entre eles. E aí, até a razão de serem os dois itens, né, mas como eles serão julgados juntos, eu estava querendo confirmar esse tempo aí de 15 ou 30 minutos. O senhor quer usar, então, uns 30 minutos. É, porque o outro presidente, o segundo, inclusive, ele tem um R.O. conjunto, é recurso de ofício e recurso voluntário. Mas, pelo que eu me lembro aqui, o que dá a discussão mesmo, é comum aos dois processos, assim. Ok, o senhor, então, estará o seu tempo, já que são dois processos, e aí o senhor faz a sua sustentação oral, nesse tempo aí. Perfeito. 30, se puder resumir alguma coisa, ficaria melhor, então. Claro, com certeza, com certeza. Então, a palavra é conselheira, Thaís de Lari. Obrigada, presidente. Então, pessoal, a gente está no final de 2017-41, tá? Que, nesse caso, é só recurso voluntário. Trata-se de recurso voluntário, apresentado em 2018, contra o acordo da DRJ Ribeirão, cuja ciência foi dada aos sujeitos passivos em 11 de maio de 2018. Estou colocando aqui o relatório do acordo da DRJ, eu vou ler só as partes negritadas, tá? Que eu acho que é o suficiente para a gente se situar e dar uma dada. Trata presente o processo de alta de infração do IPI, sobre saídas de produtos importados do estabelecimento, sim, no lançamento do IPI, em razão da utilização tida como indevida da suspensão prevista no artigo 29, parágrafo 1º de resumo da Lei nº 10.637 de 2002. A interessada e a responsável pela Inox Tubos Brasil, LTBA, apresentaram impugnação com as seguintes razões de defesa. Primeiro, houve efetiva industrialização sobre os tubos importados pela interessada. Tá? Eu já vou pôr ênfase aqui, porque esse é o ponto que a gente vai discutir bastante, tá? Também em relação às bobinas aluminizadas, entende que as chapas e fitas de alumínio sofrem modificação do acabamento ou aparência, com a utilização de maquinário pesado, processo que entende configurar industrialização. Entende que a suspensão do IPI prevista no artigo 29, parágrafo 1º da Lei nº 10.637, aplicava também aos estabelecimentos equiparados à industrial. Isso é uma argumentação subsidiária, tá? Então, em primeiro lugar, ele argumenta que há industrialização. E caso o colegiado entenda que não há, ele fala, ó, mesmo para equiparar a industrial, poderia existir aí a suspensão do IPI. Suscita a não incidência do IPI sobre a simples revenda de mercadorias importadas, quando o estabelecimento importador-revendedor não a submete ao processo de industrialização no mercado interno. Pleiteia a ilegitimidade da multa isolada, dada que o artigo 80 da Lei nº 4.502 somente autoriza a multa de ofício. Fala aí sobre visa em idem. Também disse que teria havido erro na capitulação legal da multa isolada. Requer o julgamento conjunto com o processo administrativo 10.830.727392.2016-12, que tratou de matéria semelhante para o período. E é justamente esse outro, né? Defende a não incidência dos juros moratórios sobre multa de ofício isolada lançadas no alto. E que não haveria responsabilidade da empresa Apera e Nox Tupus Brasil LTDA, dado aplicar-se ao caso apenas o artigo 132 do CTN. Porque aqui a discussão é que teve uma cisão parcial das empresas. Então ele entende que não seria caso de responsabilidade tributária com base no artigo 132 do CTN. Fecha aspas sobre o relatório da DRJ. Sobreveio então o acordo da DRJ negando provavelmente a incugnação, cuja emenda foi lavrada nos seguintes termos. Tá aí, para os senhores. E resignados os sujeitos passivos Apera e Nox da América do Sul e Apera e Nox Tupus Brasil interpuseram conjuntamente recurso voluntário a este conselho, reprisando sua defesa feita em sede de incugnação. Em 2019 a gente baixou esse processo em diligência, tá? Porque tinha uma questão de umas notas fiscais que eu queria entender melhor. Ele falava de um erro no programa dele de emissão de nota, tá? E foi para a gente confirmar as alegações do contribuinte nesse sentido, tá? O relatório de diligência foi apresentado em folhas tais, tendo os sujeitos passivos e devidamente intimados, manifestando-se sobre o seu conteúdo em folhas tais. É o relatório, presidente. Com a palavra do doutor Leandro, que eu tenho 30 minutos para fazer a sustentação. Perfeito, conselheiro. Eu vou pedir aqui, só para poder compartilhar com os senhores uma apresentação no PowerPoint aqui, para tentar resumir toda essa argumentação da defesa. Estão conseguindo... Não, né? Não, ainda não. Que estranho. Deixa eu cancelar aqui o som. Disseram que a gente conseguiria compartilhar aqui. Estão conseguindo enxergar? Não, ainda não. O senhor apertou compartilhar tela lá embaixo? Isso. Até agora, nada? Não. Estava aberto na sua área de trabalho o documento que o senhor quer mostrar? Está aberto na barra de ferramentas aqui. Está aberto na sua área de trabalho o documento que o senhor quer mostrar? Você pode mandar. Bom, conselheiros, eu acho que eu vou seguir sem apresentação aqui para os senhores, porque, para não tomar muito tempo aqui. Bom, primeiramente, boa tarde, conselheiro. Bom trabalho a todos. A despeito aí do relatório da conselheira Thais, eu gostaria só de rememorar brevemente alguns fatos aqui do processo, para que a gente possa passar para a análise do mérito. Bom, o que consiste o objeto dessa autuação? Consiste em determinar se constitui efetivo beneficiamento o retrabalho exercido sobre tubos e bobinas importados com o objetivo aí de modificar e aperfeiçoar a sua utilização para que eles funcionem como partes e peças de veículos. Se se constatar que, de fato, houve beneficiação, houve beneficiamento, o estabelecimento é um estabelecimento industrial e se aplica ele à suspensão do IPI do artigo 29 da lei 10.637. Bom, na visão do fisco, essa aplicação foi equivocada porque o estabelecimento, ele seria meramente equiparado à industrial, por duas razões. Primeiro, ele revendia, né, na primeira situação, ele apenas revendia os tubos e bobinas importados no mesmo estado, né, em que foram adquiridos. E, numa segunda situação, ele apenas cortava esses tubos e bobinas para redução de comprimento, com as atividades que ele, né, auditor fiscal, entendeu serem acessórias de rebarbação, lavagem e secagem para retirada de impurezas. Então, na visão da autoridade fiscal, o corte era simplesmente um corte para redução de metragem, redução de tamanho. Bom, para o contribuinte, desde o início da defesa, desde o início da fiscalização, ele já vem arguindo que, de fato, essas duas situações ocorriam, né, parte, realmente, era revenda de tubos e bobinas importados para a indústria automotiva. E a outra parte, envolvia, sim, um corte, uma rebarbação e uma limpeza química desses tubos e bobinas, que, para o contribuinte, isso é beneficiamento. E o estabelecimento, então, seria tipicamente industrial. E é isso que a gente vai tratar mais à frente aqui. Bom, antes de entrar na questão do mérito em si, eu gostaria só de trazer uma questão preliminar aqui, que é a decadência de parte do período autuado, tá? Período que vai de 1º de janeiro de 2011 a 21 de novembro de 2011. O IPI, né, atributo sujeito ao lançamento de homologação, a jurisprudência está consolidada no sentido de que, havendo pagamento parcial, aplica-se a regra de cinco anos a contar do fato gerador. A regra expressa do artigo 183 do regulamento do IPI, que considera a compensação entre débitos e créditos estruturais, pagamento parcial, e é exatamente este o caso dos autos, tá? Vejam bem, excelências, aqui nós não estamos tratando de formação de saldo a recolher do IPI em razão de glosa de créditos não admitidos. Não é este o caso. Os créditos estruturados pelo contribuinte foram reconhecidos como legítimos, né, pela fiscalização, não houve glosa de créditos. O saldo do devedor a pagar no alto de infração foi gerado pelo lançamento de débitos na escrita, ou seja, conta débito, em razão da não concordância da fiscalização com a aplicação da suspensão do IPI. Então, neste caso, já há jurisprudência consolidada deste CARF, da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Nós temos aqui o Acordo 9303-001658, 9303-004442, inclusive acórdãos dessa turma também, vou citar aqui o 3402-004-278 e 3402-004-137, onde essa turma entende realmente que a compensação entre créditos e débitos ela é considerada pagamento para fins de contagem da regra decadencial. Bom, ultrapassada essa preliminar, já entrando aqui no mérito da discussão, as principais questões, né, a serem decididas no processo são as seguintes. Logo com a impugnação, as impugnantes, as recorrentes, elas apresentaram um laudo técnico feito por uma empresa de engenharia especializada no setor automotivo e esse laudo, ele vai ser mais miuçado, né, mais à frente, mas ele conclui que o estabelecimento autuado, ele se insere na cadeia de produção automotiva por meio do fornecimento de materiais intermediários, que são os blanks, que são os objetos, são as mercadorias objeto da autuação, conforme especificações técnicas dos adquirentes e normas aplicáveis ao setor automotivo para atender especificamente ao setor de escapamentos automotivos, ou seja, os produtos vendidos pelas recorrentes, eles se destinam à montagem, né, dos escapamentos automotivos. E isso, inclusive, foi reconhecido desde o início da autuação pela própria autoridade fiscal. Isso é mencionado lá no termo de verificação fiscal. Em razão desse laudo, as recorrentes trouxeram a alegação do erro de CFOP em relação à parte das notas fiscais, esse que foi o objeto da diligência determinada por essa turma, porque em parte das notas fiscais de saída dos blanks produzidos no estabelecimento constou o CFOP de simples revenda por uma falha no sistema de controle operacional lá da empresa, tá? Mas eram, deveria ter constado o CFOP referente a beneficiamento e constou o simples revenda. Essa diligência, também vamos abordar mais à frente, né, ela verificou que havia, sim, uma efetiva produção desses blanks no estabelecimento, ou seja, confirmou-se aquela premissa que parte era revenda, mas que parte realmente era produzido dentro do estabelecimento, pelo corte, pela rebarbação e pelo acabamento. Então, o que se discute aqui é se foi correta a aplicação da suspensão do IPM sobre a revenda de tubos e bobinas partindo do pressuposto que o estabelecimento é industrial e também sobre a própria produção de blanks para a montagem dos escapamentos, considerando que, nesse caso, houve o beneficiamento dessas mercadorias específicas. Bom, o laudo técnico apresentado pela Secorrentes, ele trouxe informações importantíssimas aqui para o deslinde da controvérsia. Tudo aquilo que a Secorrentes vem defendendo no sentido do beneficiamento foi comprovado por meio desse laudo técnico. Então, uma breve síntese, o que que disse o laudo técnico apresentado? Os tubos, eles não foram simplesmente cortados de maneira linear, de maneira aleatória e sem qualquer acabamento posterior apenas para reduzir o comprimento. Os cortes, eles foram feitos conforme especificações e normas técnicas bastante precisas conforme os projetos de engenharia do setor automotivo com a finalidade de adequar esses tubos agora transformados nos blanks que são peças, partes e peças dos escapamentos automotivos aos fins a que eles se destinavam, quais sejam virar partes e peças de montagem de um escapamento. O laudo também mostrou que a descarga automotiva ela é composta por blanks de diferentes tipos e embora eles possam até manter a mesma espessura e diâmetro e esse foi o principal fator utilizado pela autoridade fiscal para poder dizer que era um simples corte então embora eles tenham a mesma espessura e diâmetro em algumas ocasiões eles sofrem cortes perpendiculares com precisão milimétrica para possibilitar exatamente o encaixe dos demais componentes que vão formar o escapamento. Inclusive esses encaixes tem que ser perfeitos para poder obedecer a curvatura do chassi do veículo. Então além desses cortes especiais conforme os projetos automotivos os blanks eles eram rebarbados para retirar ali malha para retirar ferrugem que atrapalha na montagem do escapamento e eles eram quimicamente tratados também com base em normas técnicas e padrões de tolerância da indústria automobilística tudo isso para poder possibilitar o perfeito funcionamento dos escapamentos eu tinha trazido aqui não vou conseguir fazer a apresentação algumas imagens no powerpoint do que que é um escapamento completo isso está no laudo apresentado no processo caso os senhores queiram observar então o escapamento desde quando ele sai do motor até o fim do carro ele é composto por blanks de diferentes tipos de diferentes curvaturas com cortes perpendiculares com cortes milimétricos tudo isso conforme esses padrões de tolerância que são determinadas por normas técnicas do setor automotivo o laudo ele trouxe algumas informações ainda essas eu gostaria de ler aqui para os senhores para que os senhores possam ter a dimensão do quão complexo era o processo produtivo é o processo produtivo desses blanks que não se resumem aquela visão no nosso entendimento equivocado da fiscalização de que era um mero corte para redução de tamanho então vou dar uma vou ler aqui para garantir que a peça seja conformada na forma de dimensões previstas a perantubus precisa garantir que seu processo sugere um produto tubular que deve ter diâmetro dentro da tolerância especificada ter circularidade dentro da tolerância especificada ter linearidade dentro da tolerância especificada ter a perpendicular perpendicularidade ou seja os cortes perpendiculares que eu estou dizendo dentro da tolerância especificada não ter amassados marcas batidas rugosidade não apresentar rebarbas ele tem que estar isento de oxidação tem que estar isento de cavacos e limalhas tem que estar isento do excesso de óleo que é empregado pelas recorrentes exatamente para poder evitar o processo de oxidação também no álbum há uma tela gostaria muito de estar compartilhando com os senhores onde são especificadas essas normas técnicas que seriam espécies de NBRs aplicadas para cada um desses padrões de tolerância da indústria automotiva padrão de espessura padrão de diâmetro padrão de comprimento altura do cordão da solda ou seja mais do que simplesmente cortados os blends eram inclusive soldados para poder permitir aquela curvatura do cano de descarga então tudo isso tem uma norma técnica aplicável o laudo também trouxe ou seja logo após essa fase de corte os tubos eles passam isso foi considerado pela autoridade fiscal como processos acessórios ao corte e na verdade não eram processos de acabamento exatamente para verificar se aqueles blends produzidos eles estavam dentro da tolerância dessas normas então para você ter ideia da complexidade eu vou ler aqui uma ficha técnica que faz parte da ordem de produção do estabelecimento onde são trazidas as informações do que deve ser feito pela empresa a partir do momento da produção do blend então você vê aqui realizar a inspeção do comprimento do blend utilizando paquímetro realizar a inspeção do diâmetro utilizando calibradores anel com o esquadro verificar se o corte da face está perpendicular com o micrômetro realizar a inspeção da espessura da parede do blend verificar isenção de sujidades e rebarbas na parte interna com o micrômetro realizar a inspeção da altura da solda interna do blend então tudo isso como forma ali de após aquele corte realizado garantir a conformidade desses tubos ou seja o processo produtivo da empresa ele era o seguinte entra-se tubos mas saem na verdade partes e peças destinadas a formação do escaparão ou seja partes e peças componentes de um escapamento então excelências qual foi a conclusão trazida nesse laudo técnico verifica-se dadas as características do processo produtivo de blends que tais produtos se enquadram na caracterização prevista do decreto 7212 2010 pois aperfeiçoa altera a faixa de utilização a finalidade o acabamento da matéria-prima transformando-a em produtos devidamente preparados para inserção na cadeia produtiva de componentes de escapamentos automotivos e o laudo ainda complementa o tubo ele necessita de preparação para ser montado quando ele é cortado nas dimensões corretas conforme tolerância de forma de comprimento e esquadro para se tornar então uma peça de escapamento então o que esse laudo mostrou vai exatamente na contramão da visão da autoridade fiscal há uma diferença entre corte para redução de tamanho que é o objeto dos normativos internos da receita federal que foram adotadas nesse caso e um corte que é feito para o retrabalhamento ou seja o beneficiamento da matéria-prima quando um consumidor aqui vai até uma loja de espelhos por exemplo e ele pede para cortar um espelho de 5 metros num espelho de 2 metros porque esse é o tamanho da parede onde é que aquele espelho vai ser colado o espelho ele nunca deixou de ser espelho aquele corte ali foi feito simplesmente para redução de tamanho outra coisa são os cortes que eram efetuados pelo estabelecimento conforme o padrão de tolerância da indústria automotiva conforme normas técnicas da indústria automotiva conforme cortes perpendiculares ou seja não eram cortes lineares tudo para poder transformar aquela matéria-prima num efetiva parte peça de um escapamento e da mesma forma a diferença entre simples lavagem e secagem de um produto que foi aí tratado como um processo secundário pela autoridade fiscal e o acabamento industrial a limpeza que era feita pela empresa sobre os brentes produzidos não é uma limpeza em que você pega um pano e passa um sabãozinho não são empregados processos químicos para poder exatamente retirar o excesso de óleo que também por sua vez é empregado no brente para poder evitar oxidação então essa limpeza química é exatamente para isso bom como eu havia adiantado foi determinada uma diligência fiscal na última assentada do CARF para verificar realmente os argumentos da empresa em relação ao erro de CFOP de parte das notas fiscais o trabalho feito pela fiscalização ele foi primoroso não é verdade porque mais do que simplesmente responder as perguntas que foram feitas pela turma ele com base na documentação analisada pela empresa documentação relacionada ao seu processo produtivo ele estendeu todas as suas conclusões para as demais notas fiscais autuadas lembrando a gente tem aqui um universo das notas fiscais autuadas e uma pequena parte delas que havia saído com erro de CFOP então partindo da documentação apresentada pela empresa ele não só trouxe as conclusões dessa pequena parte que estava com erro de CFOP mas também estendeu essas conclusões para a totalidade das notas fiscais autuadas e qual foi então a conclusão da dirigência fiscal nos anos de 2011 e 2012 faz parte do processo de final 2016-12 55% do IPI lançado advém de operações de venda dos blanks produzidos pelo estabelecimento a partir daquilo que as recorrentes entendem tratar-se do beneficiamento dos tubos em 2013-2014 58% do IPI lançado advém de operações de venda dos blanks produzidos pelo estabelecimento a partir do beneficiamento se formos levar esses números especificamente para aquela planilha apresentada pelas recorrentes onde ela listou as notas fiscais com erro de CFOP esses números ainda são maiores a fiscalização concluiu que no primeiro período 11 e 12 90% das operações de fato decorriam da produção de blanks e no segundo período 88% decorriam da produção de blanks ou seja entra-se o tubo sai parte e peça de escapamento a autoridade fiscal ela inclusive termina ao seu lado dizendo que estava mantendo o seu entendimento em razão da vinculação aos normativos internos da Receita Federal mas vejam bem é o que a gente gostaria de ressaltar aqueles normativos de fato se aplicam a situações em que há um mero corte para redução de tamanho e o que restou demonstrado aqui pelo laudo técnico e pela própria diligência fiscal pelas ordens de produção que foram apresentadas à fiscalização e juntadas integralmente com a diligência é que aqueles tubos que entravam passaram a sair com outra finalidade ou seja um efetivo processo de beneficiamento bom é o próprio parecer normativo trazido como suporte para para a autuação que é o parecer normativo COSID 369 de 71 e que é citado pela autoridade fiscal tanto no termo de verificação fiscal quanto na conclusão da sua diligência ele somente corrobora tudo aquilo que as recorrentes estão trazendo na defesa eu vou vou ler aqui uma parte do parecer porque ele é categórico o PNCST número 369 ao analisar o caso de importação de tubos de aço para posterior revenda os quais antes de serem negociados são submetidos ao retrabalhamento para que correspondam as especificações técnicas adequadas aos fins a que se destinam orientou nos seus itens 3 a 5 que o retrabalhamento de tubos de aço importados constitui operação de industrialização caracterizada como beneficiamento pois visa a modificar e aperfeiçoar a utilização o acabamento e a aparência exterior dos produtos neste caso o executante da operação é industrial e os produtos resultantes da operação executada são considerados para os efeitos da legislação do IPI industrializados no país sujeitando-se o fabricante às obrigações principal e acessórias do impulso ou seja esse parecer vai na linha do que as recorrentes defendem não há dúvida os tubos que entraram eles eram retrabalhados para atender as especificações técnicas adequadas aos fins a que eles se destinariam ou seja funcionar com escapamentos de veículos então não há dúvida de que houve o processo de beneficiamento pois ele modificou aperfeiçoou a utilização o acabamento inclusive a aparência dos produtos entraram tubos saíram escapamentos bom eu gostaria de frisar aqui alguns precedentes do CARF conselheiros o primeiro deles aqui é o acordo número 3301-003-020 da primeira turma da terceira câmara em que analisou-se situação extremamente similar a nossa envolvendo o desbobinamento e o corte de chapas que eram fornecidas para a indústria automotiva nesse caso a primeira turma da terceira câmara considerou que a atividade exercida pelo estabelecimento era uma atividade industrial porque apesar dele simplesmente desbobinar e cortar aquelas chapas para a indústria automotiva esse corte e o desbobinamento ele exigiu um processo extremamente complexo com emprego de maquinário pesado para poder atender as especificações técnicas do setor automotivo e a conclusão trazida pelo conselheiro relator é até interessante porque ele fala que o corte e a redução de tamanho da matéria-prima ela não é por si só suficiente para dizer se houve ou não houve industrialização é preciso fazer uma comparação entre o produto original e o produto novo para verificação do resultado ou seja para ver se a utilidade foi mantida se o acabamento foi mantido se houve alteração da aparência então nesse caso específico eles entenderam que o corte da chapa não era só para redução de metragem um outro acórdão dessa vez dessa dessa douta turma julgadora tratou do suposto beneficiamento de papel o contribuinte ele foi autuado pelo não recolhimento do IPI a atividade dele consistia em comprar papel refugios da fábrica e ele cortava esses papéis em diferentes tamanhos para que o papel funcionasse como cartolina como cartão ou como embalagem de cartão e ao analisar o caso do contribuinte essa douta turma nas pessoas dos conselheiros Antônio Carlos Tolini Jorge Almiro Maísa de Sá Maria Aparecida Martins Thaís de Laurentiis e Valdir Navarro Bezerra concluíram que havia sim industrialização naquele corte porque o papel ele adquiria uma função diferente ou seja ele iria funcionar como cartão como cartolina e essa é exatamente a situação nossa dos autos né mais do que a simples complexidade do corte que eu já demonstrei a finalidade aqui era completamente alterada o tubo que entrava ele não saia como tubo ele saia como parte e peça de veículo importante frisar mais uma vez agora passando para uma segunda parte que diz respeito exatamente a revenda dos tubos e bobinas e que vem sendo admitida pelo contribuinte também e que foi objeto da dirigência né mesmo no caso dessa revenda dos tubos e bobinas o entendimento é que deve ser aplicada foi aplicada corretamente a suspensão do IPI isso porque o estabelecimento conforme se demonstrou e a dirigência também mostrou isso era um estabelecimento preponderantemente industrial né grande a maioria das operações lá né vou reformar os números 55% 60% foram operações de industrialização de beneficiamento dos tubos e se o estabelecimento ele tem a natureza tipicamente industrial a aplicação da suspensão do IPI abrange não só aquelas saídas de produtos efetivamente industrializados como também a saída das matérias-primas que não sofreram qualquer industrialização e essa questão ela já foi inclusive muito bem abordada por essa adulta turma no acordo número 34 002 004 295 tendo como relator a própria conselheira Thais de Laurens explicando muito bem a situação né e dissecando lá a redação do artigo 20 da lei 10.637 de 2002 a conselheira Thais ela explica que da redação literal e teleológica daquela norma né que foi voltada para o setor ocultivo bastam apenas três requisitos para a suspensão do IPI para a aplicação da suspensão do IPI primeiro ser um estabelecimento industrial segundo dar saída a matéria-prima produto intermediário ou material de embalagem e que o adquirente seja fabricante de partes e peças automotivas ou seja os três requisitos foram cumpridos pela recorrente nesse caso né então assim pouco importa para a aplicação lá do dispositivo se houve a industrialização dos bens o requisito ele é de natureza subjetiva o estabelecimento que dá a saída tem que ser industrial e o estabelecimento que compra tem que ser industrial fabricante de parte e peça então requisitos mais uma vez repita-se atendidos aqui pelas recorrentes diante disso conselheiros foi correta não há dúvida a aplicação da suspensão do IPI sobre todas as saídas autuadas sejam elas decorrentes do beneficiamento exercido pelo estabelecimento sejam eles decorrentes da simples revenda dos tubos e bobinas né e aqui apenas por amor ao debate de forma subsidiária ainda que não se dê aquela interpretação dada pela conselheira Thais ao artigo 20 há uma outra interpretação também já levada aí ao conhecimento desse conselho do parágrafo 1º né do artigo 20 da 10.637-2002 no sentido de que ele encarta uma regra autônoma do CAC né ou seja a suspensão do IPI ele independe da natureza industrial do vendedor ele depende exclusivamente da natureza industrial do adquirente e que ele seja um fabricante de partes e peças então na pior das hipóteses né nós não acreditamos nisso mas caso se considere que o estabelecimento não é industrial aplicou-se corretamente a suspensão com base nessa interpretação do parágrafo 1º então o que as recorrentes pedem aqui é o provimento do recurso voluntário e o cancelamento integral do crédito tributário lançado obrigado excelências Obrigado com a palavra a conselheira para dar de volta Turma a questão da decadência está no outro processo tá então não assusta não está aparecendo nesse porque não está mesmo tá eu conferi e ficou só no que a gente vai julgar depois que tem o recurso de ofício e a questão da decadência tá isso aqui a gente vai direto ao mérito vamos lá recurso tempestivo estou tomando conhecimento como se depende do relato acima muito embora existam diversas questões a serem apreciadas para o deslinde da controvérsia é um ponto fulcral do presente processo de respeito à prática ou não de industrialização da mutualidade de beneficiamento pelas recorrentes ao longo do voto falar-se-á simplesmente em recorrente restando recorrente restando a questão da sujeição passiva solidária ser enfrentada ao final do julgamento compulsando as alegriações e provas constantes dos autos o SQR recorrente procura demonstrar via laudo técnico que suas atividades consistem no beneficiamento de produtos importados a recorrente da continuidade na defesa do seu direito colocando que por um equívoco gerado pelo sistema informatizado as notas fiscais deveriam ter saído com o CFOP de venda de produção do estabelecimento saíram com o CFOP de revenda de mercadorias que se liga de terceiro tal questão foi esclarecida pela diligência a qual didaticamente segregou as notas da seguinte forma foram separadas entre os itens que sofreram operação de corte dentro da empresa está nos anexos 7 e 9 e aquelas que os itens foram simplesmente importados e revendidos disto passo a análise dos pontos controvertidos então ficou importante justamente para separar né então nesse primeiro tópico a gente está falando só do que foi cortado e no outro do que foi simplesmente revendido né primeiro desistência da industrialização na modalidade de beneficiamento a recorrente foi atuada por ter estabelecimento fiscalizado dada saída a esses produtos que vocês estão vendo aí com a aplicação da suspensão do ETI entendimento da autoridade lançadora essas saídas deveriam ter sido tributadas a salírica de 5% pois embora os mencionados bens tivessem como adquirentes destinatários dos estabelecimentos industriais fabricantes de partes e peças automotivas eles supostamente não foram submetidos ao processo de industrialização teriam sido simplesmente revendidos presente lançamento lembremos tem como fato geradores operações de importação dos produtos para posterior revenda neste tópico estamos tratando exclusivamente daquelas operações em que os tubos importados sofreram o corte e demais processos descritos pela recorrente ficando as operações de simples revenda para o tópico subsequente vale inicialmente recordar que o artigo 4º do RIP coloca que caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza funcionamento acabamento a apresentação ou a finalidade do produto ou aperfeiçoe para consumo ao lado da transformação da montagem do acondicionamento ou reacondicionamento e da renovação ou recondicionamento o beneficiamento é uma das modalidades de industrialização trazida nos incisos do mesmo dispositivo legal com efeito o artigo 4º inciso 2 do RIP ao alencar o beneficiamento como espécie de industrialização explica que tal atividade consiste em modificar aperfeiçoar ou de qualquer forma alterar o funcionamento a utilização o acabamento ou a aparência do produto atividade praticada pela recorrente que este colegiado precisa avaliar para aferir seu enquadramento no conceito de industrialização na modalidade de beneficiamento é a seguinte corte rebarbação escovação e limpeza destinados a beneficiar os tubos importados conforme as especificações técnicas dos industriais automotivos para a montagem dos escapamentos o próprio termo de verificação fiscal inteligência em loco menciona a existência de tais procedimentos está em folhas 29 como nosso laudo técnico apresentado e realmente é interessante o laudo pessoal por isso eu coloquei as folhas aí para vocês os processos e exercícios não objetivavam apenas a redução de comprimento mas primordialmente o retrabalho dos tubos importados conforme as especificações técnicas e padrões da indústria automotiva beneficiamento para possibilitar a produção dos blends utilizados nos escapamentos dos veículos neste contexto segundo o laudo técnico apresentado nos autos a recorrente precisa garantir que seu processo gere um produto tubular que deve ter um comprimento dentro da tolerância especificada um diâmetro preciso a circularidade questão de linearidade perpendicularidade não pode ter amassados batidas rugosidade todas essas questões que o patrono colocou para a gente na sustentação por isso é que o seu trabalho não se esgota no corte dos tubos este é somente o seu início veja-se o fluxograma das atividades da empresa tá aí tá gente e o que é importante a fiscalização nunca desdisse isso o que que ela disse ela disse eu acho que isso é um acessório eu acho que o principal é que ela corta ela faz tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês mas na interpretação da fiscalização isso seriam atividades acessórias tá com relação às etapas posteriores ao corte o laudo técnico é bastante elucidador ao trazer imagens das máquinas necessárias para a consecução destes trabalhos até o alcance do produto final que sai do estabelecimento da recorrente além da necessidade de maquinário pesado e específico para a lavagem e secagem do produto chama a atenção o removedor de rebarbas conforme as imagens colecionadas a seguir eu coloquei pra vocês tá gente então isso daqui é uma parte do processo que esses tubos passam tá pra virar os blanks pois bem pelas provas trazidas ao processo resta claro que sem testes procedimentos não é possível alcançar os produtos finais para a venda conforme pedidos dos clientes da recorrente vide em especial as tolerâncias técnicas referente aos produtos definidas pelos compradores em folhas 1420 do lado técnico percebe-se então que a operação não se limita a cortar o tubo para diminuir a sua dimensão como conclui o acórdão recorrido por isso não é o caso de aplicação dos pareceres normativos citados pela fiscalização e pela DRJ os quais versam sobre situações em que existe unicamente os cortes dos tubos de aços são esses pareceres normativos que eu citei entre parênteses tá tá também na nota de rodapé pra vocês a diferença de situações como a presente em que é perceptível o melhoramento dos tubos para consumo em razão das demandas específicas dos compradores do simples corte dos produtos foi objeto de considerações da Receita Federal no parecer normativo CST número 369 de 71 mencionado na solução de consulta número 17 de 2014 nos seguintes termos abre aspas o parecer no artigo 369 ao analisar o caso de importação de tubos de aço e assim eu procurei ávidamente esse parecer a íntegra dele é que esses são tão antigos que a gente não consegue achar tá então o que a gente acha é essa solução de consulta que cita o parecer a gente tem parte do pressuposto que a solução de consulta está citando corretamente o parecer normativo 369 de 71 ao analisar o caso concreto de importação de tubos de aço para posterior revenda os quais antes de serem negociados são submetidos a retrabalhamento para que correspondam as especificações técnicas adequadas aos fins a que se destine orientou nos seus itens 3 a 5 que o retrabalhamento de tubos de aço importados constitui operação de industrialização caracterizada como beneficiamento pois visa modificar e aperfeiçoar a utilização o acabamento e a aparência exterior dos produtos em seguida eu estou citando o acórdão 3301003020 que também foi trazido pelo patrono na exposição dele conclui-se então que as atividades praticadas pela recorrente lembrando corte rebarbação escovação e limpezas destinadas a beneficiar os tubos importados conforme as especificações técnicas dos industriais automotivos para a montagem dos escapamentos caracteriza a industrialização na modalidade de beneficiamento uma vez que aperfeiçamos produtos em questão para consumo inexistindo amparo legal ou fático para o tratamento desse processo como atividades acessórias como fez a fiscalização em folhas 31 nesse sentido como lembrar que no beneficiamento não se altera a classificação fiscal do produto a qual permanece com a sua identidade original apenas repaginada pelas ações descritas no artigo 4 parágrafo 2 do Rio do Rio destaque necessário reconhecer o direito à suspensão do IPI previsto no artigo 29 parágrafo 1 da lei 10.637 o qual foi afastado pelo lançamento tributário justamente por entender que a recorrente não se enquadrava no conceito de estabelecimento industrial citando aí o dispositivo deve ser então cancelada a atuação fiscal relativamente as notas fiscais constantes do anexo 5 notas fiscais de venda de itens cortados no estabelecimento de folhas tais do relatório de diligência a qual contém as notas fiscais de saída de blanks de tubos que sofreram operação de industrialização no estabelecimento da recorrente presidente eu acho que daria para ler o item seguinte que fica completa a parte do mérito tá mas se o senhor quiser já votar esse também pode é mais simples conforme então agora o tópico 2 da suspensão do IPI na simples revenda de produtos importados conforme a adiantada a Lures resta agora avaliar as operações de importação e simples revenda que foram objeto do lançamento daí na verdade o recurso voluntário é mais antigo né a contribuinte estava trazendo ali aquela tese sobre a não incidência do IPI na revenda de produtos importados que a gente sabe que foi afastada pelo STJ né que mudou de entendimento em 2015 e nesse meio tempo foi até a decisão do Supremo né no segundo semestre do ano passado dando lugar ao julgamento do tema 906 repercussão geral falando que é constitucional essa incidência tá então estou ultrapassando isso tá já na página 13 já passado tal ponto vamos ao caso dentro do melhor da legislação atinente à suspensão do IPI em questão o legislador ordinário entendeu por bem dentre tantas outras benesses concedidas à indústria automotiva no contexto das importações eu estou dando alguns exemplos outros aí de IEI e de Piscofins que era hipótese de suspensão do IPI para este segmento da economia tal desoneração tributária foi positivada no citado artigo 29 da 10637 que está aí para vocês tá com todas essas partes negritadas que a gente vai tratar a seguir pela literalidade do capo de parágrafo primeiro inciso 1 e parágrafo 4 do estado do dispositivo legal dependemos que são três os requisitos para que o importador possa se valer da suspensão do IPI qual seja ser estabelecimento industrial que dê saída MP, PI ou ME para estabelecimentos fabricantes de produtos mencionados no dispositivo desde que a suspensão diz respeito tão somente aos estabelecimentos industriais e não aos equiparados não cabendo ao interpretir além destes termos sob pena de afronta ao artigo 111 do CTM porque aqui a gente está falando de benefício fiscal especificamente sobre a distinção de regimes entre o industrial e o equiparado ao industrial o conselheiro Marcos Tranqués e Ortos no Acordo 3403-0680 conseguiu o quê? E esse acórdão do Marcos é muito citado sobre essa matéria em que ele faz a distinção entre estabelecimento industrial e equiparado ao industrial na própria legislação do IPI que quando ela trouxe benefícios fiscais ela trouxe para cada uma dessas figuras separadamente neste contexto deve ser lido o artigo 29 da lei 10.637 quisesse o legislador ordinário autorizar o beneficiamento o benefício da suspensão também ao estabelecimento equiparado certamente teria mencionado expressamente no dispositivo e daí eu estou citando jurisprudência do Carfe nesse sentido que é toda assim na verdade aí tem os acordos para vocês finalmente e daí porque foi citado um acordo onde minha relatoria nesse ponto nas razões da recorrente finalmente importa afastar a aplicação do conselho decidido por este colegiado em sua anterior composição no acordo 34002004295 cuja raça o decidente levava em conta o fato do importador ser uma montadora de veículos e por isso que teve especificamente nesse caso a gente achou que era cabível ainda também a suspensão porque ela própria era a montadora o que não existe no presente caso a que é recorrente tem como atividade principal o comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos exceto para construção em folhas 29 e a dirigência promovida neste parte confirmou isso por tudo quanto exposto vota no sentido de manter o auto de infração na parte que cobrou o EPI sobre a revenda de produtos importados porque ele não tem direito a suspensão então esse é o mérito presidente eu cancelei o auto só na parte em que eu entendi que teve beneficiamento dos tubos importados fico à disposição aí de vocês tá alguém quer falar alguma coisa Marcos Boa tarde boa tarde patrônico eu não dirigi a palavra hoje essa parte do beneficiamento doutora Thaís eu fui tentar dar uma olhada inclusive nesse processo o processo que é o ponto central vamos dizer assim eu vou usar só um minutinho que eu vou voltar no seu voto as palavras precisas que estão em questão aqui na análise desse processo só um minutinho por favor é que eu fui acompanhando o segundo ponto porque o que entra aqui em questão é verificar no meu ponto de vista os pontos precisos como a própria relatora colocou que é se corte rebarbação escovação limpeza eles estariam vamos dizer assim dentro do conceito de beneficiamento eu tenho uma interpretação eu tenho uma visão um pouco também que a minha primeira formação é a base engenharia mecânica então tem um pouquinho dá pra ter um pouquinho de visão mais ampla do que só a área jurídica e quando você vê vamos dizer assim essa tubulação quando ela é cortada mesmo que vão utilizar esses itens que estão no laudo técnico que a doutora Thais reproduz aqui no voto que está lá na página 7 que fala sobre segundo laudo técnico apresentado nos altos a recorrente precisa garantir que o processo gere um produto popular que deve ter comprimento diâmetro circularidade linearidade perpendicularidade não está amassado marcas rugosidade rebarbas oxidação todos esses itens da minha interpretação quando a recorrente corta e faz vamos dizer especificamente sobre o ponto rebarbação rebarbação significa o que? aqui está o tubo ele foi cortado então em volta do tubo fica limalha vamos dizer assim de ferro que ele precisa ajustar essa rebarba isso no meu ponto de vista está diretamente atrelado ao corte e os outros itens todos é uma obrigação dele não estar no padrão reto não está amassado não está não ter sido vamos dizer assim não teve nenhum beneficiamento do tubo em si no meu ponto de vista eu aproveito para mencionar o item o acórdão que a doutora Thais trouxe como um exemplo que é o do 3301003 ele menciona aqui nessa emenda IPI decapagem química planamento e corte de chavas de aço como se fala de decapagem química aí sim você tem um tratamento específico dado ao produto esse tratamento específico vai mudar um pouquinho a característica do tubo se houvesse vamos dizer um tratamento feito no tubo vou dar um outro exemplo que não é o caso ele comprou um tubo e ele teve que fazer um trabalho que esse tubo virasse um aço inox ou uma rebarba inox como são dos tubos de escapamento de veículo é diferente isso traz um beneficiamento para aquele tubo que já vem no tamanho e na espessura padrão quando é adquirido então assim a minha interpretação é de que o tubo em si que está sendo colocado nos formatos padrões determinados pela indústria automotiva ele tem um padrão não pode fugir daquilo tem que estar reto não pode estar amassado não pode ter rebarba esse no meu ponto de vista apesar de ter aquela máquina que a doutora Thaisa muito bem reproduziu aqui para ser visualizado que vai ter a rebarba o termo é rebarbação realmente é necessário mas do meu ponto de vista isso não gera um beneficiamento do produto eu não entendi porque toda aquela lista que a doutora Thaisa colocou que são as exigências das montadoras elas tem que se precaver que aquele tubo vem exatamente do tamanho e sem nenhum defeito vamos dizer assim sem estar amassado ele está liso é óbvio é uma exigência que a própria montadora ela tem que se resguardar e exigir que ele venha assim senão vai devolver mas por estar nesse formato padrão que ele está acusando ali no seu pedido desculpe mas eu não entendo como beneficiamento ele continua sendo no meu ponto de vista vamos utilizar de forma grosseira curta sintética pessoal corte claro ajustando as rebarbas e mantendo o padrão exigido pela indústria automotiva essa visão que eu tive eu fui inclusive ler o laudo laudo não confesso não deu tempo de ler o laudo mas eu fui ler o que que constava no relatório da diligência e ele continua até reforçando esse entendimento e na minha visão eu não estou usando aqui a visão jurídica da história estou usando de fato o entendimento de beneficiamento e o que que deveria ser que nesse caso no meu ponto de vista não tem é isso que eu queria colocar assim eu entendo todas as suas colocações e os outros referências mas na minha opinião não há beneficiamento desculpa divergir da nova obrigada pelas considerações eu acho super interessante assim e não é à toa que eu gosto muito de IPI porque eu sou bem chão de fábrica assim eu adoro esse tipo de assunto então é legal saber o lado da engenharia da coisa né só que qual que é o problema do lado da engenharia da coisa pra mim eu super entendi o seu ponto a questão é que o seu ponto não cabe no que o IPI fala que é beneficiamento e eu vou eu vou além tá é que eu não quis comprar essa briga aqui no voto pra mim o simples corte já era beneficiamento se só cortasse eu já acho que é beneficiamento pelo que diz o IPI tá é que esse monte de socialização de consulta aí dos anos 70 da Receita Federal falou que corte não é beneficiamento e daí virou como se fosse assim um estigma insuperável tá mas assim o que diz o artigo 4 inciso 2 do IPI o que é beneficiamento modificar aperfeiçoar ou de qualquer forma alterar o funcionamento a utilização o acabamento ou a aparência do produto gente desculpa se o que se essa empresa não faz com esse monte de maquinário sobre esse tubo não cabe nesse larguíssimo conceito sobre o que é beneficiamento então assim é porque muito menos quando a gente dá aula de IPI transformar fita cassete em CD é industrialização gente não mudou a classificação fiscal do produto eu tô querendo até a minha assim é muito claro e é como que eu tô dizendo assim pra mim o simples corte já seria beneficiamento mas como eu entendi aqui que a empresa vai muito além né porque se fosse o simples corte bastava uma simples máquina né assim e esse acordo que eu trouxe da 3301 qual que é o ponto principal que eu achei dele o que ele levou em consideração ali essa história do maquinário pesado assim então você então vamos fechão de fábrica vamos fechão de fábrica olha esse laudo técnico e assim Marcos a diligência cuidado quando você for olhar essa diligência aqui nesse processo porque a diligência não foi sobre a questão da industrialização tá então eu tô só repetindo o que a fiscalização disse lá atrás sobre o entendimento de que não é beneficiamento porque eu não pedi quando eu pedi essa diligência eu pedi só pra me falar sobre a confusão dos CFOPs tá porque eu achei que a questão da industrialização já tava no laudo não precisava de mais qualquer esclarecimento a respeito disso não era só a questão do CFOP tá então acho que se for ver a questão do beneficiamento ou não é melhor olhar no termo de verificação fiscal ou no próprio lado tá eu queria só reforçar é que eu tava procurando pra ir literalmente em todos os pontos que diz o artigo 4 do RIP que não tá na minha frente mas na minha interpretação todos eles ali não se encaixam inclusive o corte você poderia ler ele novamente por favor pausadamente consiste em modificar modificar quando você corta você não modificou só cortou é modificar vamos ao final você tinha uma coisa grande você cortou você não modificou cortou modificou eu não interpreto tudo bem aperfeiçoar é porque se você não corta num sentido específico você não consegue fazer o encaixe direito no local onde a indústria automotiva vai se usar pra ser escapamento porque aquilo lá vem direto pra indústria automotiva pra ser escapamento você precisa do corte específico porque senão se você não fizer naquele corte específico você não vai conseguir utilizar no processo produtivo então você pede no corte porque você tem que você precisa pra fazer o encaixe então ele diz que tem ele colocou que é milimétrico e ele colocou no laudo técnico milimétrico porque é milimétrico mesmo não, é milimétrico o tamanho não, por exemplo se você estivesse me dizendo desculpa doutora Maísa você falou o corte pra encaixar no escapamento se ele estivesse me demonstrando olha só ele tem que fazer um corte transversal fazendo uma curva fazendo assim assado não existe isso é só um corte não, ele colocou até no laudo técnico assim, desculpa é porque eu tô olhando o laudo técnico aqui, ele coloca que tem esse que precisa o angular isso tudo é exigência do cliente dele porque justamente o cliente que é a indústria automotiva ela não quis trazer pra dentro dela ter que lidar com essa industrialização ela quer o negócio perfeito pra já virar o escapamento dela então isso ficou pro outro estabelecimento industrial que tá vendendo isso pra ela exatamente da forma que ela precisa senão ela deveria fazer ela mesma mas só um ponto não há modificação das extremidades do tubo não eu não entendi é pelo que eu li aqui não há modificação não é o corte e você simplesmente faz a rebarbação das arestas que restam do corte não há modificação da extremidade não pra encaixar não pelo que eu entendi simplesmente do comprimento pelo que eu acho que é o termo de verificação no laudo não há essa modificação da extremidade não não eu vou até pegar o laudo de novo porque eu fechei ele aqui você tá olhando o laudo perdão Renan eu tô com o laudo com a dirigente no termo de verificação fiscal aberta e com a verificação fiscal mas no laudo ele identifica que ele vai utilizar até vou abrir aqui de novo pra ler a parte específica que eu vi parece que o patrônio é o estorrecimento de fato patrônio é sobre isso exato o estorrecimento de fato exato os cortes como eu ressaltei na tribuna não eram cortes lineares não havia modificação das extremidades do tubo os cortes eram perpendiculares inclusive no laudo tem perfeitamente a imagem de um corte de tubo onde o corte era inclusive arredondado era um corte especial realmente pra que a tubulação do cano de descarga ela tivesse inclusive a conformação do chassi do carro um tubo reto ele não entra embaixo do chassi do carro o carro tem diferentes ondulações no chassi então os cortes já eram feitos pra isso isso tá claro no alto tempo obrigado ok pertinente doutora Taís assim voltando só mais um ponto seguindo a sequência do artigo 4 nenhum desses itens que foram lidos pela senhora assim na minha interpretação não o caso aqui não se encaixa de modo a modificar se você for dizer que vai modificar o produto ele vai se tornar um outro produto ou uma coisa aperfeiçoada beneficiada eu não interpreto a senhora me desculpe eu entendo o seu ponto de vista mas na minha interpretação nesse caso específico eu entendo que não houve beneficiamento o fato de ter utilizado o maquinário de grande porte para poder cortar aquele tubo e fazer a rebarbação não necessariamente se torna uma industrialização no meu ponto de vista como beneficiamento mas assim eu entendo cada um aqui a gente está aqui justamente refletindo sobre o tema cada um apresentando a sua visão eu só quis deixar registrado que a minha visão é um pouquinho diferente estou longe aqui como sempre eu tento colocar nas nossas discussões eu nunca estou aqui para tentar convencer os colegas a mudar o seu entendimento só estou querendo colocar a minha visão do meu ponto de vista mas assim eu não tento ah, eu vou convencer a doutora Thais a mudar o seu posicionamento agora longe de mim pelo amor de Deus porque a senhora com certeza estudou muito esse tema para fazer o seu voto e fez a sua reflexão e o seu entendimento é só para deixar registrado isso também que aqui não é nenhuma questão de tentar convencer ninguém mas eu tenho essa visão e é isso que é o legal do colegiado e daí a gente discute porque se você não trouxer o seu ponto de vista não tem graça nenhuma é um julgamento ecologiado porque o julgamento não é da relatora não é que realmente eu fiquei bastante convencida que nesse caso há industrialização na modalidade de beneficiamento então estou tentando explicar o porquê desse meu convencimento e às vezes pode ser que eu mude de opinião a depender das considerações de vocês mesmo e é normal eu tenho uma dúvida assim até peço a ajuda de vocês para dirimir essa dúvida se ela não é industrialização o que é isso comércio não é é uma prestação de serviço bom se a indústria automotiva compra os tubos em porta e manda para aquela empresa aperando o caso cortar os tubos aí essa empresa está prestando um serviço para a indústria não me parece que esse é o caso então eu tenho dificuldade de afastar a natureza de industrialização nessa operação eu concordo com a relatora no ponto porque se não é industrialização o que é afinal é prestação de serviço isso é isso caracteriza isso caracteriza a prestação de serviço eu estou levantando a questão eu não estou afirmando eu não sei eu tenho dúvida eu acho não sei se isso é uma prestação de serviço para descaracterizar revenda eu compro a mercadoria e vendo ela tal como eu compro revenda não é para mim isso não se encaixa com uma revenda no máximo uma prestação de serviço mas isso caracteriza uma prestação de serviço não me parece salvo engano não me parece é difícil dizer que isso não é um processo industrial para mim é difícil acho que é bem esse ponto mesmo eu tive essa dificuldade também eu acho que essa só pedindo a palavra um pouco eu acho que essa é realmente que a gente vem comentando a beleza do colegiado porque esse é um caso que uma decisão singular ela corre um sério gravíssimo erro em ser injusta com o contribuinte ou com a fazenda porque não é um caso simples eu estou aqui com o termo de verificação aberto estou com a diligência e com o próprio laudo e o raciocínio da autoridade fiscal ele não é nem um absurdo se a gente observar o que o auditor fiscal coloca que fez diligência na empresa em agosto de 2016 e que constatou em loco que a lavagem ou o rebarbamento não configura a industrialização que são processos contíguos a corte ocorrendo logo em seguida e no mesmo e no mesmo equipamento para retirada de impurezas ou excessos como o tubo deve ser molhado no processo de corte o processo contíguo de secagem evita oxidação ou deterioramento do material ou seja o único processo industrial foi o de corte os demais são consequências do processo de corte como rebarbação lavagem e secagem não configuram outras operações mas atividades concernentes ao corte todos realizados no mesmo equipamento então o entendimento do processo industrial deixa eu terminar a industrialização tá bom eu percebi que o auditor falou isso Paulo só um minuto o entendimento que o auditor fiscal quando ele vai colocar é justamente isso olha o que o contribuinte faz aqui é o corte tirar as rebarbas decorre do corte porque a gente sabe que quando a gente tenta cerrar um corte aquilo gera algumas arestas e o que o contribuinte faz com esse tubo é justamente tirar essas arestas pela eu não sei se é rebarbação ou rebarbamento que eu vi que a nomenclatura está mudando aqui e decorreria diretamente do corte esse é o ponto do auditor fiscal e a lavagem no mesmo sentido seria justamente para retirar essas impurezas e eu percebi que era o ponto que o Paulo ia levantar que o próprio auditor fiscal se refere ao corte como processo industrial que aí vai justamente no ponto que a Thais colocou porque que só o corte não é só que aí a gente tem que ir em todas essas soluções de consulta para esse normativo que para a Receita Federal e aí respondendo a pergunta do Paulo que seria é a revenda se eu compro um tubo grande e vendo eles em cortes menores eu estou revendendo a mesma mercadoria que eu comprei por quê? porque não há industrialização então esse é o ponto qual a natureza? revenda de mercadorias então é uma situação complexa e que eu acho que mais uma vez ressaltando por isso a beleza de uma decisão colegiada que eu acho que a inteligência quando ela é somada ela tem a tendência muito maior de uma decisão exata mas para mim pelo que explicou o doutor o doutor Marcos para mim está me convencendo lendo o termo de verificação fiscal e o laudo que simplesmente o que o contribuinte faz dentro dentro da sua empresa é o corte de um tubo maior em peças menores tentando manter as qualidades que elas já tinham antes que era não ter areste e não estar com limalha só respondendo para Paulo que seria a revenda caso semelhante Paulo seria aqueles casos que a gente está cansado de julgar aqui da gasolina a produção da gasolina tipo C você compra a gasolina A mistura com álcool anidro e transforma a gasolina tipo C é uma revenda também não se caracteriza industrialização aquela simples mistura do álcool anido com a gasolina não mudou a característica entendeu? não restou caracterizado quer dizer é uma é uma questão que há divergência na turma que normalmente é voto de qualidade essa questão também mas essa é a minha posição é só para esclarecer até o que o Marcos falou a gente não está querendo convencer eu também não quero convencer em nada não é só porque como eu já trabalhei em do Celso Amotiva é uma questão que eu sei que eu sei da diferença se você vai receber uma peça com corte milicamente assim que um milímetro está errado você não consegue fazer o encaixe da mesma forma então foi nesse sentido que eu quis mostrar e aí aqui o que até eu achei interessante que ele coloca que na página 9 do 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 laudo técnico ele coloca a ficha de produção e ele identifica lá tem que ter a espessura antes ele fala quanto que tem que ter tem que ter a espessura tá o diâmetro qual que tem que ter a saída não é simplesmente limpar e aí Renan eu acho eu gosto muito da decisão colegiada exatamente por causa disso também porque acho que ela ilumina muito questões que normalmente a gente você por exemplo tem muita familiaridade com questão de compensação a gente sempre fica iluminado quando você passa aquelas considerações que normalmente você tem ali mas quando eu vejo aqui essa questão dos tubos é porque você vê dentro de um processo produtivo de uma indústria automotiva você precisa que aquilo ali encaixe perfeitamente então por isso que você pede pra ele pra fazer não é simplesmente limpar e aí eu achei interessante esse laudo eu acho que é por isso até que a Thaís colocou aqui pra gente olhar ele é que ele mostra isso que exatamente não é simplesmente pegar o tubo e cortar em partes iguais ele pega e ele faz de acordo com a especificação do cliente se tiver um pouquinho errado aquilo ali é não conforme e volta a peça então não é uma simples revenda e eu acho que ficou muito claro aqui pra mim que é realmente que tem essa operação de beneficiamento exatamente pelo fato até da questão da indústria automotiva o que eu ia te perguntar Thaís era até o que eu não entendi direito pode ser é o seu segundo ponto é o porquê que você não aplicou a razão daquele acordo do 3402 eu não participei do julgamento até o patrônio na sustentação oral colocou que participou do julgamento eu não participei porque é do grupo que eu atuava antes então eu não participei daquele julgamento mas eu queria só entender porque que teve a distinção pelo fato de ser montadora lá porque lá também não é montadora a empresa lá que você julgaram ela não é uma montadora ela também é de peças ela também faz revenda de peças eu até revio esse acórdão pra fazer esse voto aqui que o objeto social dela era também ela tinha um objeto social que caracterizava ela eu não vi nada com referência a isso eu não vi referência a isso lá no acórdão falando que ela como montadora lá fala que é para a indústria automotiva aí eu não entendi eu queria que eu falei de novo aqui mas eu quando eu fui ver aqui eu achei que era diferente esse caso por conta disso entendeu seria a única razão pelo fato dela ser não ser montadora aqui isso e o fato dela fazer nesse caso que o que a gente está analisando então é o que não teve beneficiamento é o que ele simplesmente revendeu é isso a segunda situação então quando teve sempre se revenda isso ela não atuou como ela nem equiparada industrial ela atuou nem industrial nem nada equiparada pelo fato dela estar revendendo isso tá ok então eu só queria entender eu particularmente não entendi muito esse parágrafo o porquê que teve de diferença mas então não deixa se você também não lembra eu vou ter que vir aqui com calma no acordo mas se você quiser pedir vista também fica bom não é muita coisa é que assim tem mais coisa para julgar né além de esses nem só pode ler o voto eu acho que prejudica um pouco porque a gente já debateu aquela questão anterior isso daí é no segundo ponto e a gente já debateu acho que a pessoa já está até com a convicção eu vou olhar aí como que está mas só queria entender essa diferença do porquê aqui nesse caso que você não considerou pelo fato de eu não ter participado do julgamento entendeu ok alguém tem mais alguma dúvida ah só um último ponto que eu queria só colocar para o colegiário também para vocês considerarem no voto de vocês o que eu pensei muito nesse caso é por que ela faria tudo isso por que ela teria todo esse maquinário para fazer todos esses procedimentos com relação aos tubos se ela não fosse obrigada tanto em razão das encomendas da indústria automobilística se fosse simplesmente cortar ela teria uma máquina de corte e tocaria a coisa para frente ela não teria por que internalizar todo esse custo e todo esse procedimento não faria o menor sentido se é só corte é só corte ela corta e manda embora assim foi o que me fez ter esse raciocínio que eu apresentei aqui para vocês também terminei presidente obrigado ok então vamos voltar isso em dois itens o conselheiro Silvio Renan como voto como eu já me posicionei eu entendo que nesse processo não há industrialização até fazendo um entendimento contrário o que não seria industrialização então eu teria que cortar só o fato de deixar as arestas ou de estar sujo deixaria então de ser uma operação de industrialização a lavagem e o rebarbamento transformam isso na industrialização então são esses pontos e assim como o Marcos disse é mais para demonstrar o porquê que eu estou entendendo que aqui não se configura um procedimento de industrialização e um ponto que foi muito tocado é nessa questão da adequação desse tubo às necessidades do adquirente desses tubos que o próprio parecer normativo citado em nota de rodapé pela relatora 43685 ele fala que justamente que não se inclui no conceito de beneficiamento essa redução do tamanho por corte ou serragem de produto mesmo que para atender a encomenda ou pedido dos adquirentes então essa questão de atender a demandas do adquirente para o parecer normativo que eu concordo não seria um indício ou uma 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 exigência para que isso se tornasse um procedimento industrial para mim eu acho que a forma mais correta de se de se abarcar tudo isso como procedimento industrial seria considerar que o próprio corte é industrialização porque para mim rebarbamento e lavagem não transformariam esse corte num procedimento industrial e como seguindo esses pareceres que me parecem bem convicentes o corte em si não é industrialização eu tendo a nesse ponto entender que não há procedimento industrial portanto abre divergência nesse ponto nos demais ok presidente companhia relatora ok senhor conselheira Maísa como volta é não presidente eu não estou segura não esse segundo o segundo ponto eu não estou segura não é aquela o recorrente estabelecimento industrial em sua essência constituição social e não quanto aquela específica operação eu estou ainda na dúvida o porquê que não foi aplicado especificamente nesse segundo caso da revenda aqui se fosse só simples revenda eu vou ter que estudar isso um pouco melhor eu vou pedir vista eu vou pedir vista ok e o resto do voto presidente fica para leitura tudo na volta sim são os dois casos então tá que saíram em vista você leu dois pontos né Thaís pós-eleitura do voto da relatora e isso seria o mérito é bom no outro teria a preliminar de mérito que é a decadência e teria o R RO então eu acho melhor não sei o outro da existência o outro teria essas duas matérias também tem mas ele tem outras matérias que antecedem que é o recurso de ofício e a decadência do recurso voluntário então a gente vai ter que julgar o outro né começar o julgamento do outro não sei acho que é só uma questão de redação aí na vista da Maísa acho que não fala mérito porque decadência é preliminar de mérito né a respeito do beneficiamento após a leitura do voto da relatora quanto à existência da industrialização na modalidade de beneficiamento e as condições para a suspensão do EPI as condições da suspensão do EPI dando parcial provimento né provimento recurso pediu nossa mas eu não resolvo mesmo o seu caso porque mês que vem vai estar o conselheiro novo aí tem que voltar tudo então eu só quero entender será que não pode fazer uma vista de mesa não estou pensando para o bem do colegiado macro assim sabe mês que vem para mim a única dúvida que eu estou tendo é por que você aplicou diferente porque para mim o outro caso eu acho então para mim foi simplesmente isso que eu coloquei aqui entendeu lá eu quando eu julguei eu entendi que ela própria ela era já da indústria automotiva ela era o braço da indústria automotiva a magnética isso a Perã ela trabalha com com importação de coisas e tem os tubos e entendeu ela não é da indústria automotiva por isso que eu fiz essa esse preâmbulo falando assim ó a legislação federal ela traz benefícios da indústria automotiva inclusive do imposto de importação do piscofins e tal daí tem esse daqui do IPI tá e ele é da indústria automotiva e daí naquele caso da Magnete Marelli eu fiz essa interpretação que foi um pouquinho além do que a jurisprudência fala normalmente justamente porque ela incide já era a indústria automotiva em si ela integra o sistema da indústria automotiva ela que não é isso ela não a Perã ela vende pra indústria automotiva ela vende mas ela não é a indústria automotiva ela mesma entendeu ela só faz esse beneficiamento de tubo é isso ela só faz isso de beneficiamento isso entendeu e ela pode fazer outras coisas sabe mas ela não integra o sistema então foi isso só por causa da indústria automotiva macro e não por causa da exatamente digitalização porque esse precedente da nossa turma ele é bem pontual e específico assim porque regra geral no CARF sempre nega então foi por isso que eu até nem sei como ficou isso na Câmara Superior depois não cheguei a olhar mas eu acho que foi esse o raciocínio não tudo bem se foi dentro da indústria é porque não é o fato dela ser montadora é isso que me incomodou eu escrevi o que eu expliquei agora o que eu falei levava o fato do importador ser uma montadora de veículos integrar então é melhor o fato dela integrar a indústria do setor automotivo eu acolto vai ficar melhor no final do item 2 a Thais coloca que a recorrente tem como atividade principal o comércio apacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos exceto para construção então acho que fica claro que nesse processo especificamente não está se tratando da cadeia automobilística beleza então o campo repete mais é como você acha que ficaria melhor pelo fato do importador ser uma integrante da indústria automotiva do setor automotivo uma integrante da indústria no setor automotivo da cadeia não da cadeia do setor automotivo é pode ser também pode ser que é nesse sentido é o fato dela integrar o setor beleza então nesse sentido eu vou acompanhar se a gente tira o pedido de vista então sim eu tiro o pedido de vista eu acompanho o relator integralmente entendendo que há beneficiamento nesse caso para mim é muito claro a gente tem que considerar que tem eu estava com a dúvida nesse segundo item eu não tenho a dúvida que o Renan teve quanto à indústria quanto à questão do beneficiamento para mim é muito claro que a gente tem um beneficiamento aqui principalmente considerando o laudo técnico o que ela faz então eu acompanho a relator tá ok o conselheiro Marcos e Roberto resolver antes a questão da Maísa mas que bom que o conselheiro Marcos e Roberto como voto bem eu já demonstrei aqui o meu entendimento em relação a esse ponto especialmente do beneficiamento eu interpreto que não há uma modificação da natureza do produto e os outros itens que constam do artigo 4º do RIP ele de fato simplesmente cortar não é um beneficiamento do meu ponto de vista e então eu divirjo e acompanho a divergência tal qual o conselheiro Silvio Renan e acompanho no segundo item do voto da relatora Thais esse é o meu entendimento Obrigado Conselheira Cintia Helena como vota eu concordo com o posicionamento da relatora não consigo desvincular da industrialização eu acompanho integralmente tá ok conselheiro como voto com a devida vênia aos entendimentos contrários como eu já disse eu não consigo afastar essa operação de industrialização e por isso eu acompanho a relatora ok conselheira Renata como vota acompanho integralmente a relatora parabenizo pelo voto inclusive ok Thais como vota já votei presidente eu acho também que não mudou a natureza do produto comprou tubo e bebê o tubo mudança do tamanho do produto não se caracteriza como industrialização certo então eu vou acompanhar a divergência com relação ao primeiro item e com relação ao segundo item eu acompanho a relatora ok Marisa como ficou ficaria é porque tem que terminar a leitura agora tem o resto dos fotos eu tô contendo aqui vamos continuar mas são mais simples tá bom ponto 3 é a multa sobre IPI não lançado com cobertura de crédito tá isso é uma coisa bastante recorrente né que os contribuintes reclamam de bis em idem mas não há tá porque a multa de ofício mencionado no alto de infração IPI não lançado com cobertura de crédito é sempre proporcional 75% ao IPI não lançado na nota fiscal incidindo sobre todas as operações praticadas pelo contribuinte com essa irregularidade com isso a referida multa de ofício independe se da reconstituição da escrita implementada pelo fisco no período em que se ocorrer nas operações irregulares foi apurado o eventual alçado devedor ou credor do IPI tá jurisprudência do CARF é pacífica sobre o assunto tá eu tô citando aí pra vocês então tô tô mantendo a multa na forma que ela foi foi aplicada tá em seguida o item 4 é sobre a incidência de juros moratórios sobre a multa tô aplicando a súmula CARF número 108 tá mantendo também daí vem a questão da responsabilidade solidária na cisão parcial tá e foi interessante porque deixa eu ver se eu consigo explicar em vez de ler eu fiquei muito incomodada porque a gente até conhece a discussão de que o artigo 132 do CTN não fala de cisão né quando ele fala de responsabilidade tributária mas que se aplica a também pra esse tipo de operação societária tá a questão é por quê porque essa forma de operação societária de cisão quando o CTN foi foi promulgado não havia na lei das SA tá a lei das SA é posterior e daí ela trouxe a figura da cisão tá mas então a doutrina é tranquila no sentido de que você coloca a cisão dentro das formas de reorganização societária que estão no artigo 132 e que por isso ensejam responsabilidade tributária tá mas o que que eu fiquei incomodada porque tanto quando a gente vai na jurisprudência do STJ como do CARF fala sempre em responsabilidade solidária tá então assim a responsabilidade A a questão é é subsidiária ou é solidária porque se fosse na letra do 132 seria subsidiária você 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 responde primeiro a empresa que que resultou da cisão né responde primeiro não responde a empresa que resultou da cisão né só que tanto na jurisprudência do STJ quanto do CARF fala em responsabilidade solidária tá e eu fui entender por quê tentar entender por quê então foi um negócio que eu demorei me alonguei talvez um pouco de por amor a precisão dos termos não assim né como eles têm que ser postos aí porque seria realmente diferente porque o contribuinte tá falando é que não é responsabilidade dele exclusiva né um dos solidários que foram postos aqui e o que eu vi na verdade é que essa construção ela faz sentido por quê porque se é com base na lei das SA que se que se atribuiu a irresponsabilidade pela cisão também a lei das SA fala em solidariedade tá é eu coloquei isso aqui ó tá o artigo 233 da lei das SA fala a companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas de seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anterior da cisão tá e foi com base nisso que se desenvolveu a jurisprudência do STJ ela é um pouco lacunosa tanto a jurisprudência do STJ quanto do CARF tá mas eu fui a doutrina pra ver sobre isso tem um artigo muito interessante da Edeli que hoje em dia é conselheira da Câmara Superior da primeira sessão do CARF especificamente sobre responsabilidade na cisão tá na cisão parcial porque ainda aqui é uma cisão parcial não é uma cisão total tá e além disso existe legislação federal sobre o assunto tá que o artigo 5º do decreto-lei 1598 de 77 que fala também de solidariedade é que daí o contribuinte bem fala isso é legal porque o CTN fala de responsabilidade exclusiva né e mas pelo que eu entendi não tá porque essa legislação veio a ser integrada tá assim então na verdade a única forma de você resolver a questão especificamente desse tipo de reorganização societária é pela responsabilidade solidária tanto pela aplicação da lei das SA como da legislação federal tá é eu tô citando de um discurso do STJ toda falando em responsabilidade solidária e no CARF existem acho que um ou outro presidente falando de responsabilidade exclusiva mas que assim eu achei pobre a argumentação e não consegui ver forma de aplicação aqui então por isso eu tô mantendo a responsabilidade solidária da forma que ela foi feita no auto de infração ok tem só o último ponto ainda Thais da interdependência de um PA tal tem deixa eu ler essa parte aqui saliente que o presente processo está sendo julgado conjuntamente com o PAF no 2016-12 isso porque é a relação de interdependência entre o processo de processo e a atuação e esse outro pois na hipótese de sua procedência total parcial o saldo credor zerado pela fiscalização em janeiro de 2013 devido a reconstituição da escrita nos meses de 2011 e 2012 deverá ser recomposto conforme a escrita original do contribuinte e utilizado na amortização de eventuais débitos de IPI lançados neste auto de infração determinando o recálculo de cada uma das competências autuadas nesse sentido pide item 7 do termo de verificação fiscal então a própria fiscalização lá atrás quando fez o auto já fez essa vinculação entre os processos para ser feito isso daqui que eu só reiterei provavelmente da liquidação então por tudo quanto exposto voto por déparcial para avivamento recurso voluntário para cancelar a atuação fiscal relativamente às notas fiscais constantes do anexo 5 notas fiscais de ventas de itens cortados no estobrecimento do relatório de diligência no qual contém as notas de saída de blanks de tubos que sofreram operação de industrialização no estabelecimento da empresa recorrente é meu voto presidente de fôlego tá ok do item 3 ao item 6 6 é item 3 ao item 6 alguma dúvida então vamos ao voto conselheiro Silvio Renan como vota do item 3 ao item 6 com a relator conselheira Maísa como vota é presidente eu nunca tinha votado essa questão da responsabilidade solidária que eu achei que a Thais foi muito precisa em trazer pelo menos essas considerações que a gente fica mais tranquilo para votar da mesma forma então parabenizo aqui pelas considerações porque eu achei que ficou muito clara essa parte do seu voto e eu acompanho a relator tá ok conselheiro Marcio Roberto como voto também acompanho a relatora conselheira Cintia Helena como voto eu parabenizo a relatora pelo voto e acompanho conselheiro Paulo Regis como voto eu também parabenizo a relatora pelo voto e acompanho integralmente e Renata Abilin como voto eu acompanho a relatora essa questão da Cisã é bem interessante realmente parabenizo mais uma vez e acompanho integralmente a relatora ok eu vou acompanhar também a relatora com relação aos itens 3 a 6 ok então acorda os membros do colegiado por maioria de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a atuação fiscal relativamente às notas fiscais constantes do anexo 5 notas fiscais de vendas de itens cortados no estabelecimento folhas 15266 a 1535 do relatório de diligência o qual contém notas fiscais de saída de blanques de tubos que sofreram operação de industrialização no estabelecimento da recorrente vencidos os conselheiros Pedro Silvio Renan e Marcos Roberto sustentou pela recorrente por videoconferência o doutor Leandro Augusto Serqueira Vieira OAB São Paulo patrono perdão Minas Gerais 101-417 Minas Gerais OAB Minas 101-417 Olha que eu não peguei seu sotaque Mas você não reconheceu o sotaque Não Está brincando que não reconheceu o sotaque Mineira Eu estava aqui tudo amigo eu achei que a gente estava aqui todo mineiro eu não sabia o que era Eu devia ter dado a dica com o pão de queijo aqui do lado Perdão patrono eu realmente não senti eu achei que era paulista Não Sem problema nenhum Número 101-417 Ok Vamos agora ao item 172 Agora o item 183 O 183 aliás Eu vou ver só as partes diferentes Presidente que é o recurso de ofício e a decadência É isso não é patrono Perfeitamente Recurso de ofício e decadência é uma diferença Então posso ir direto ao voto a parte de recurso de ofício presidente Sim Poder Recurso de ofício do erro na apuração do IPI sobre as notas que não corresponderam a saída do estabelecimento Cumprindo seu poder dever de busca pela verdade material a autoridade tributária realizou diligência pela qual constatou que parte das notas de saídas emitidas pela recorrente foi realmente anulada e estornada pela emissão de notas fiscais de entrada sem que as mercadorias tenham efetivamente saído do estabelecimento fiscalizado com relação com relação a essas notas fiscais portanto a autoridade atestou não ter ocorrido o fato gerador do IPI Daí a DRJ falou sobre isso citando a diligência trouxe a transcrição aí pra vocês vou poupar a leitura No finalzinho a conclusão é assim o valor total da base de cálculo decorrente das notas fiscais analisadas no processo tal cujas saídas ocorreram conforme relatório de diligência de tanto né e não aquele montante anteriormente e era realmente extraordinário o valor que tinha sido lançado originalmente né doutor então assim foi caiu bastante a autuação aqui Sim mais de 80 é Nessa linha reportando-se ao artigo 36 inciso 6 do RIP 2010 a DRJ corretamente ressaltou que se trata de presunção relativa contra o contribuinte sobre a ocorrência do fato gerador do IPI quatro dias depois da emissão da nota fiscal isso devia ter a presunção por ser iuristântum relativa não prevalece em caso de constatação fática de não ocorrência do fato gerador do IPI tá enquanto eu confirmando isso e negando o provimento ao recurso de ofício porque não ocorreu o fato gerador do IPI tá quer votar isso presidente ou eu passo a decadência pode passar a decadência a gente não está então a parte do recurso voluntário aqui diferente é a decadência a recorrente arguiu decadência parcial do direito do fisco exigir o crédito tributário referente aos fatos geradores ocorridos até 22 de 11 de 2011 pois o auto de infração foi notificado em 22 de 11 de 2016 deve ser aplicado no caso o artigo 150 parágrafo 4 do CPTN concomentantemente com o artigo 183 inciso 3 do RIP 2010 para a contagem do prazo a DRJ afastou a aplicação do artigo 150 optando pela utilização do 173 que não ocorre em caso nenhum pagamento dos valores a título de IPI tá então eu estou citando um repetitivo do STJ que fala justamente que para você ficar na regra da decadência do artigo 150 tem que haver pagamento tá no auto do IPI a questão que se coloca é como deve ser lido o termo pagamento diante da sistemática de compensação de créditos e débitos do imposto dos modos do artigo 183 parágrafo único 3 do RIP 2010 que fala que considera-se pagamento no inciso 3 a dedução dos débitos no período de apuração do imposto dos créditos admitidos sem resultar saldo a recolher então ele não pagou por quê? porque ele não tinha saldo então no presente caso analisando os livros de apuração do IPI constante nos autos folhas 473 e 516 verifico que os créditos eram superiores aos débitos no período fiscalizado restando ao que é recorrente sistematicamente com o saldo credor do imposto é o que se extrai da planilha abaixo na qual consta o resumo das apurações feitas pelo contribuinte dessa arte a regra de contagem tem que ficar no artigo 150 parágrafo 4 do CTN estou citando nesse sentido o acórdão da Câmara Superior número 9303003299 de relatoria do conselheiro Júlio César que como nosso ex-presidente gostava de sempre comentar o Rodrigo Mineiro era um grande conhecedor de IPI no âmbito da Câmara Superior do CARF e ele fala justamente sobre isso na parte negritada por isso é que leio a equiparação a pagamento prevista no regulamento do IPI como sendo bastante amplo com efeito parece-me que ela procura assegurar que uma vez escriturados os créditos a que o sujeito passivo entenda até no direito ainda que erradamente o prazo que dispõe a fazenda para revisar os procedimentos adotados é do artigo 150 saldo sem peça procedimentos comprovadamente tiver agita com dolo fraude ou simulação se tem mais um acordo da Câmara Superior nesse sentido também vou poupar a leitura de vocês porque o raciocínio é rigorosamente o mesmo no presente caso inexiste dolo fraude perpetradas pela recorrente assim devem ser considerados como pagamentos as compensações efetuadas pela recorrente e sua escrita nos termos do artigo 183 do RIP e seja por consequente a aplicação do artigo 150 do CTN tendo-se em vista conclui que no presente caso o lançamento por homologação IPI a prova nos autos de dedução dos débitos com créditos no período de apuração sem resultar em saldo a recolher eventual acreditamento do IPI não caracteriza a conduta dolosa ou fragmenta o contribuente tomou ciência do auto de infração em 22 do ônus de 2016 a autuação se refere a fatos ocorridos entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012 desse modo deve ser reconhecida a decadência do direito do fisco de exigir parte dos créditos cujos fatos geradores são anteriores a 22 do ônus de 2011 uma vez que o prazo de decadência foi passado tá e daí eu tô falando de glosa de crédito em seguida eu não tô conseguindo lembrar por quê se o patrão puder me ajudar posso é porque nesse primeiro processo conselheira houve uma glosa de créditos no valor de 14 mil reais autuação de 15 milhões e houve uma glosa de 14 mil reais mas a prova dos autos da escrituração mostra que em todos os períodos de ambos os processos o crédito era infinitamente superior mesmo com essa glosa ainda tinha crédito infinitamente superior pra poder compensar os débitos vossa excelência deve estar falando da questão da glosa dos créditos porque nós também arguímos a decadência em relação à atividade da glosa né o entendimento é o que o que se homologa é a atividade do lançamento né então isso se aplica também à glosa de crédito então vamos ver o que eu coloquei aqui porque realmente não estava lembrando dessa parte que eu achava que era só a questão do que eu li pra vocês vamos lá com relação à glosa não se pode ouvir dar que a decadência alcança não só o direito a constituir o débito como também o direito da fiscalização glosar os créditos escriturados a gente a gente votava assim né Marisa essa história e não é aquilo lá que a gente discutiu com o Renan dos pedidos de ressarcimento e tem a súmula CARF né é outra coisa aqui porque é auto de infração né isso tá obrigada com efeito a decadência assim com a prescrição constitui um instituto de grande vaga para o direito à medida que impede a eternização de interesses e etc bom presidente eu estou aqui falando que não existe nada no direito que não tem prazo de decadência tá então que que não existe na verdade que o que existe é só nos casos de declaração de inconstitucionalidade é a única hipótese que a gente tem no direito de ausência de prazo porque o que está se tutelando não é o interesse individual mas sim a ordem jurídica né contra uma norma inválida como aqui a gente está tutelando o direito individual da fazenda em perquerir o crédito né por meio aí dessa glosa então eu estou aplicando também a o prazo decadencial do mesmo jeito que eu apliquei para a situação anterior tá é como voto só para situar Thais é o que a gente falava às vezes o Renan era da soma 159 mas é o que é que fala de glosa de piscofins em resarcimento né que alto de infração é que lendo rápido assim eu fiquei um pouco desgovernada mas não é ainda que o ajuste perfeito na parte de cálculo aí que é o que você está colocando é que é que a decadência ela seria para tudo inclusive para a glosa de crédito que ele não poderia glosar mas o que é eu acho que a gente sempre foi vencida no colegiado né assim acho que o Atulim votava diferente falava que não tinha essa decadência da glosa de crédito que é só para constituir o crédito tributário exatamente e a gente entende desse jeito até no sentido que o patrão colocou na sustentação que é a atividade de homologação que é objeto de passiva de decadência né então nesse sentido que a gente vota pelo menos as últimas vezes que a gente votou isso foi nesse sentido mas só para contextualizar o colegiado que a gente sempre trouxe esse entendimento é que fazia tempo que o colegiado não discutia mas no geral sempre ficou vencido no colegiado tá por maioria todo mundo sabe só que com a dúvida Thaís uma parte da atuação foi mantida não foi? foi né ele é parcial não é? essa parte aí essa parte mantida não gerou débitos que por sua vez implicaram em saldo devedor e isso não muda a questão da decadência? porque daí ele não falou ah não porque quando ocorreram os fatos geradores daqueles meses em que teve a escrita não havia saldo então não havia porque ele não tributou o que ele deveria ter tributado essa é a minha dúvida não havia a operação dele que está sendo contestada pelo fisco ele teria que ter tributado e aí não sobraria saldo devedor ah entendi é justamente por isso que o Júlio César nesse julgamento da Câmara Superior ele fala não pode ter dolo ou fraude então você não pode ter maliciosamente ter se apropriado de créditos para daí não ter um saldo a pagar e daí com isso puxar o seu prazo decadencial entendeu? não pode ter nenhuma questão de fraude ou malícia porque daí realmente eu não sei se é uma questão de fraude pode ser uma questão de interpretação não é fraude ele entendia que não era devido mas é devido e sendo devido apura-se ao devedor e ele não pagou a minha dúvida é essa em relação a esses fatos geradores será que a gente tem que reconhecer a decadência em relação a fatos geradores que vai se apurar do débito em razão da decisão que a gente está tomando de manter parte do lançamento eu acho que essa análise deveria ser considerada eu entendi é que pra mim eventualmente eventualmente tá aí só pra concluir como diz o patrono talvez os créditos da empresa sejam de tamanha monta que esses débitos gerados ainda assim não vão gerar seu dovedor pode ser? eu não sei essa é a dúvida que eu tenho é também não sei mas pra mim é uma questão de tempos regitactum na época você havia créditos maiores que débitos então portanto não havia o que pagar era tecnicamente é uma interpretação plausível é uma interpretação plausível então qual que era a lei aplicável no tempo era pra aquelas circunstâncias que eu tenho ali e aquele momento que era pagamento segundo o RIP a compensação na escrita tá então por isso que daí se aplica o prazo decadencial dessa forma no meu ponto de vista né eu não vou me alongar muito especialmente por ser 14 mil reais nesse universo de milhões né nessa parte da decadência mas assim ainda que aqui a gente esteja tratando de um alto de infração na verdade o que a gente o instituto que vai reger a decadência vai ser justamente o período que se refere ao lançamento então se o auditor fiscal vai realizar um lançamento referente tentando explicar melhor se a glosa de crédito se refere a um período anterior a 5 anos mas o lançamento em si se refere a um período ainda dentro dos 5 anos então não haveria porque declarar decadência nesses casos o raciocínio que eu estou tentando demonstrar em síntese mas é o mesmo a súmula 159 mas no caso de alta infração porque qual o entendimento que a gente tem lá olha não existe a decadência da atividade de verificação dos créditos em si não há na lei uma uma hipótese normativa que diga olha você tem 5 anos para verificar os créditos contribuintes não nos casos de ressarcimento compensação homologação taxa e nos casos de lançamento que repita-se glosa de crédito não é lançamento nos casos de lançamento será o alto de infração então se o alto de infração aqui no caso se refere a um período dentro dos 5 anos acho que pouco importa se houve apuração de créditos anteriores desse período por isso que eu acho que aquele raciocínio também abarcaria essa situação as glosas de crédito elas interferem em um período anterior que vão eventualmente gerar um débito de outro período mais à frente dentro dos 5 anos o que importa para mim sintetizando tudo é onde há o lançamento glosa de crédito não é lançamento está no entendimento pela leitura que eu faço da própria suma 5-9 glosa de crédito não é lançamento o lançamento está no alto de infração se o alto de infração se refere a um período dentro dos 5 anos então não haveria decadência mas enfim eu acho que é mais para marcar meu posicionamento mesmo é um valor ínfimo eu não queria nem tomar muito tempo com isso só em relação a glosa você está falando né Renan só em relação a glosa só o outro ponto eu acho que apesar de eu achar que isso não seria um pagamento o regulamento ele traz esse previsto no artigo 183 diz que esse é pagamento quem sou eu para ir contra o legislador então eu não teria maiores comentários sobre isso é mas quanto a glosa o contraponto é esse que você colocou mesmo que sempre aconteceu na turma eu ia falar exatamente desse ponto da glosa eu tenho exatamente o mesmo entendimento do conselheiro Silvio Renan que de fato a glosa de créditos se não for gerar lançamento do alto de infração ela pode ser analisada assim mas o lançamento realmente se estiver dentro do período de 5 anos a voz não pode ser efetuada o óbvio uma questão óbvia que a gente já tem esse posicionamento já isso não há dúvida mas o que gera essa discussão é a análise do crédito anterior a esse período quando está fazendo essa análise mas aí eu concordo em todos os pontos que o conselheiro Renan falou inclusive sobre o que determina ali aquela a lei em relação ao considerar pagamento eu queria perdão queria corroborar esse entendimento do conselheiro Renan ok então estamos prontos para a votação conselheiro o senhor como presidente eu vou abrir divergência a gente também vai nesse processo também tem o mesmo mérito então em relação a questão da industrialização que nós já tratamos e na parte de decadência somente em relação às glórias de crédito que no meu entendimento não há configuração de decadência então eu vou abrir divergência nesses pontos restante acompanha a relatora presidente só para deixar claro eu tinha esquecido no dispositivo aqui de colocar negar e provimento é um recurso de ofício estou colocando agora e acrescenta a questão da decadência eu ia te falar isso todos os demais pontos presidente conselheira Marisa como vota eu acompanho a relatora presidente Marcos Roberto como vota eu acompanho a divergência conforme colocado pelo conselheiro Silvio Renan não vou me alongar muito que já foi explanado aqui o ponto nos demais pontos eu acompanho a relatora tem a divergência também tem aquele ponto né da do processo anterior só para deixar registrado o conselheiro como voto eu acompanho eu acompanho integralmente a relatora conselheiro Paulo Regis como vota eu vou acompanhar a divergência dos créditos ali só nesse ponto no resto eu acompanho a relatora conselheira Renata como vota acompanho integralmente a relatora eu vou acompanhar a divergência a sua integralidade ok então presidente o meu autodifração esse é pelo voto de desempate né então ficou acordos mesmo colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso de ofício e reconhecer reconhecer a decadência do direito do fisco de exigir parte dos créditos tributários em discussão cujos vasos geradores são anteriores a 22 de 2011 e dar parcial provimento vou ter que colocar em negar provimento eu tenho que ver como que eu vou dividir aqui negar provimento ao recurso voluntário unanimidade e negar provimento ao recurso voluntário você vai querer dividir por unanimidade ou e por maioria a qualidade ou por por top eu vou colocar em julgar os recursos os recursos da seguinte forma por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso de ofício unanimidade de votos e negar provimento ao recurso de ofício é que assim a decadência está em duas partes foi qualidade só num pedacinho foi desempate isso é que assim foi unanimidade unanimidade reconhecer a decadência do direito do fisco de exigir parte dos créditos tributários em discussão cujos fatos geradores são anteriores a 22 de 2011 e de 2011 pelo voto de como que chama isso mesmo pelo voto em razão do desempate em razão eu tinha até pego no da última sessão como que a gente colocou eu vou olhar direitinho aqui mas é que eu não achei que ia ser empate para alguém poderia olhar para mim na última ata como que estava isso na ata de janeiro tem um lá falando em razão do empate janeiro dar parcial para o vimento ao recurso voluntário você está olhando aí Pedro é de janeiro é na de janeiro tem coloca empate vai aparecer aí para você de janeiro eu não peguei ela aqui se alguém tiver porque eu estava doente não cheguei a pegar se alguém tiver a de janeiro já copiada eu não copiei empate janeiro empate em face do empate no julgamento eu vou colocar igual vai ficar do mesmo jeito em face do empate no julgamento dar parcial provimento de recursos voluntários para reconhecer impossibilidade do alto de infração abranger e glosar os créditos apurados antes de 22 do 11 de 2011 vencidos os conselheiros Pedro Silvio Renan Marcos e Paulo e três por maioria de votos é o problema que é parcial provimento de recursos voluntários para cancelar a atuação fiscal relativamente às notas fiscais constantes do anexo 7 alto de infração venda de itens cortados do estabelecimento folhas 17 312 e 17 537 do relatório de diligência o qual contém notas fiscais blancas de tubos que sofreram operação de utilização no estabelecimento da recorrente vencidos os conselheiros Pedro Silvio e Marcos sustentou pela recorrente o doutor Leandro aí o ruim que ficou repetido dar parcial provimento quanto ao mérito no comecinho acho que vai dar a causa mesmo do colegiado em eu vou separar aqui em julgar o recurso voluntário da seguinte forma por unanimidade de voto e negar a provimento de recurso de ofício eu acho que eu registrei a determinação do artigo do artigo do artigo que ele ia ter que ter um empate no artigo 19E da lei 322 barra do M2 no artigo anterior estava desse jeito presidente eu não sei estava só em face do empate do julgamento não tinha artigo 19E não tinha isso não normalmente ele não não mas quer que eu leia aqui esse de janeiro ele está aqui na minha frente você viu não está assim ele está assim acorda os membros do colegiado por determinação do artigo 19E da lei 10.522 2002 acrescido pelo artigo 28 da lei 13.988 2020 em face do empate no julgamento dar provimento ao recurso voluntário ah então eu acrescentei essa base legal então então pode ser que eu peguei a antiga normalmente eu costumava colocar se tem esse dispositivo legal igual estava antes está na de janeiro é porque eu acho que eu estou com a ata eu estou com a ata eu fiquei numa dúvida agora porque apesar de ser alto de infração a matéria que deu empate aí é desrespeito a glosa de crédito né aplica esse artigo a cara do Renata me manda me dar um favor como está aí é com você eu entendo que é como é alto de infração mas aí agora é com vocês eu acho que dessa forma que você está colocando mas é não é o montante a lançar né então eu acredito eu entendo que se aplique esse 19E nesse caso aí o coração do montante alto ar eu acho que ele se enquadra assim no 19E por dois motivos um por estar se tratando de alto de infração e tem uma parte aí dessa desse julgamento né que foi vencido que é a decadência que também se enquadra lá no artigo da portaria 260 então acho que nos dois pontos ele vai se enquadrar né por ser lançamento e por ser decadência a atuação o valor apurado na atuação decorre dessa goza desses créditos também então ele na apuração do crédito no processo de determinação do crédito a lançar ele faz parte a goza do crédito então eu aplico de 19E ok pronto mas você quer eu queria com essa redação se fosse possível vocês me mandarem aí por mensagem pelo menos para eu ter aqui manda no chat Marcos para ela para ficar fácil aqui por favor não é mais não dá certo é eu fechei vou abrir de novo peraí aproveitar já da minha opinião na questão do 19E o texto legal fala o julgamento do processo do processo Renan travou o processo administrativo de determinação administrativa que a gente trata de autoinflação você travou você Renan começa de novo dá para escutar agora é que a lei fala em caso de empate no julgamento de processo administrativo de determinação e exigência de crédito tributário então o que importa é a natureza do processo administrativo e aqui a gente está tratando de um autoinflação ainda que tenha um tema ali dentro desse processo de crédito então acho que é aplicável assim também Maísa quer que eu coloque aqui no chat eu quero por favor aqui ó acorda os membros do colegiado em face do empate no julgamento em dar parcercial provimento ao recurso voluntário e para isso? não, não eu quero 19E eu quero aquilo que o Marcos leu antes 19E lá 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 em face do empate do julgamento eu coloquei aqui então eu vou ficar repetindo que eu estou dando que está sendo dado parcial provimento ao recurso voluntário aí só presta atenção por favor acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso de ofício ponto e dar parcial provimento ao recurso voluntário da seguinte forma por unanimidade de votos para reconhecer a decadência do direito do fisco de exigir parte dos créditos tributários em discussão cujos fatos geradores são anteriores a 22 de 11 de 2011 em face do empate do julgamento reconhecer a impossibilidade do auto de infração abranger glosar os créditos apurados antes de 22 de 11 de 2011 vencidos os conselheiros Pedro Silvio Marcos e Paulo por maioria de votos para cancelar a atuação relativamente às notas fiscais constantes do anexo 7 aí eu coloco da forma como está no seu no final do relatório da diligência o qual contém notas fiscais de blanques de tubos que sofreram operação de industrialização no estabelecimento da recorrente vencidos os conselheiros Pedro Silvio e Marcos sustentou pela recorrente aí eu coloco positivo legal você não colocou ainda né você quer que eu não estou precisando do dado aqui eu vou falar para você por determinação do artigo 19E do artigo 19E da lei 10.522 barra 10.522 de 2002 vírgula acrescido pelo artigo 28 da lei 13.988 barra 2020 13.988 barra 2020 vírgula em fato do empate no julgamento né isso reconhecer a impossibilidade do áudio de infração abranger e glosar os créditos ok presidente então agora ficou ok então encerramos esses dois processos né iria agradecer a presença do patrônio da empresa eu que agradeço conselheiros pela atenção e uma excelente tarde de trabalho para todos aí muito obrigado vocês querem um intervalozinho de 10 minutos assim então então você suspende a gravação por favor do patrônio do patrônio do patrônio do patrônio o patrônio